Bom dia a todas e todos, para nós da Assembleia Legislativa é uma honra sê-los aqui, quero saudar as autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos, sob a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão solene de entrega de medalhas tiradentes para os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Quero aqui iniciar convidando para estar conosco à mesa o doutor Carlos Santos de Oliveira, por favor. Também para estar conosco à mesa o desembargador doutor Fernando Antônio de Almeida. Dos títulos de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, aos desembargadores doutor Antônio Lózio Barros Bastos, por favor. E o desembargador doutor Luciano Silva Barreto, por favor. Convido para estar à mesa o presidente da Associação Nacional dos Embargadores, desembargador Marcelo Burrata. Convido para estar conosco à mesa a deputada federal Daniela do Vaguinho. E o deputado federal Chiquinho Brazão. Convido para estar conosco à mesa o subprocurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, representando aqui o governador, o secretário Nicola, doutor Flávio Willemann, por favor. Nosso flamenguista. Nosso flamenguista. Aparece na televisão. Estão conosco o prefeito de Belfor Roxo, nosso amigo, querido Vaguinho. Seja bem-vindo. Também o doutor desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Desembargador federal, corrigidor do TF2, doutor Teófilo Antônio Miguel Filho. Seja bem-vindo. Essa semana é a terceira vez que ele vem a Lerge. Vai ganhar música no Fantástico. Também conosco o doutor desembargador Mauro Dixon, que está em... Desembargador Fialho Nascimento Filho. A nossa querida desembargadora Mônica Sardas. Nosso amigo, vou... Eu vou pedir para botar duas cadeiras mais, por favor. Pode ser? Consegue? Você não aqui na tribuna? Vice-presidente do TRE, desembargador João Ziraldo Maia, por favor. Venha para cá, por favor. Convidar também para estar conosco à mesa, o desembargador federal Teófilo Miguel, por favor. Venha conosco. Também para estar conosco à mesa, o doutor Ricardo Cardoso, por favor. Ó, bota mais uma cadeira aqui, um outro que está perto. E duas lá nas tribunas. Está conosco também o desembargador doutor Luiz Felipe Francisco, que é bem-vindo. Doutor desembargador Fábio Dutra. Acho que vai ter... Já dá corão aqui no pleno, hein? Doutor desembargador André Marques, também seja bem-vindo. Doutor desembargador José Luiz Xavier. Doutor Cláudio, nosso querido procurador-geral do Estado, eterno. Doutor Cláudio Roberto. Estão conosco também Robson Gomes Pereira, delegado de polícia. Rúdi Balbi, juiz. Doutor Hariman, nosso sempre procurador da Assembleia. Doutora Raquel de Oliveira, juíza. Seja bem-vinda. No decorrer agora, nós vamos citando os demais presentes. Convido a todos para que de pé possamos ouvir o hino nacional. Doutora Raquel de Oliveira, juíza. O Filho e Piranca, as margens plácidas, Um povo herói do prato returante, E o sol da liberdade, raios fúgidos, Brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, Conseguimos conquistar com o braço forte, Vem teu senho, ó liberdade, Desafio nosso peito à própria morte, Ó pátria amada, O grana da casa e salve e sol. Brasil, um sonho intenso, Um raio vívido, De amor e de esperança, A terra desce. Sim, teu formoso céu, É um sonho límpido, A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, Pávio e do colosso, E o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, Entre outras mil, És tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, És mãe gentil, Pátria amada, Brasil. É um sonho límpido, Ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, Farão da América, Iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra, Mais que a vida, Teus insonhos, Límpicos, Campos, Tem mais flores, Nossos bosques, Tem mais vida, Nossa vida, No teu senho, Mais amores, Ó pátria amada, O grana da casa e salve e sol. Brasil, Que amor eterno, Seja símbolo, Olá, Parú, Que os ventas estrelado, Vem, Digo, Verde e ouro, Dessa flâmula, Mas, No futuro, E glória, No passado, Mas, Sergues da justiça, Cava forte, Verás, Que o filho teu, Não foge à luta, Nem tem ninguém, E adora a própria morte, Terá dorada, Entre outras mil, És tu, Brasil, Ó pátria amada, Dos filhos desses sol, És mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Mais uma vez, aqui, Agradecer a presença de todas e todos, Quero saudar, Primeiramente, Os nossos homenageados, Nesta sessão solene, Os desembargadores, Carlos Santos de Oliveira, Fernando Antônio de Almeida, Luiz Esteves Magalhães, Antônio Barros Bastos, E Luciano Silva Bastos, Sejam todos, Mais uma vez, Bem-vindos. Gostaria de expressar, Neste momento, O quanto nos sentimos honrados, E gratificados, Em poder prestar, Essa merecida homenagem, Ao conceder, Medalha Tiradentes, A maior condecoração da casa, Aos desembargadores, Carlos Santos de Oliveira, E Fernando Antônio de Almeida, E o título de benemérito, Do Estado do Rio de Janeiro, Aos também, Desembargadores, Lúcia Esteves de Magalhães, Antônio Ilósio Barros Bastos, E Luciano Silva Barreto, A Alerj está, Acima de tudo, Fazendo um justo reconhecimento público, Ao brilhante trabalho, Realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ao relevante serviço prestado ao Estado, A desembargadora Lúcia Regina, Testou positivo para a Covid, E por isso, Não poderá estar, Aqui nessa cerimônia, E fica aqui o nosso agradecimento, E desejo de pronta recuperação, Hoje também, Nós iríamos homenagear A doutora Renata França, Com a medalha Tiradentes, Mas ela, Por conta do falecimento De um familiar, Não pôde estar conosco, Então, Que Deus possa iluminar a família Da doutora Renata, E também, Outra oportunidade, Ela estará presente conosco, O desembargador Carlos Santos de Oliveira, Que também foi defensor público do Rio de Janeiro, Sempre teve uma atuação destacada na magistratura fluminense, Tendo passado por várias comarcas do interior, Antes de vir a capital, E posteriormente, Ser promovido a desembargador, Com justo merecimento, Já que sua excelência, É uma grande referência, Tanto no Tribunal de Justiça, Quanto em suas atividades como professor, Sempre muito querido por seus alunos, E, então, Conceder ao desembargador Carlos Santos A medalha Tiradentes, É uma grande honra para a nossa Alerte, Doutor desembargador Fernando Antônio de Almeida, Natural do Espírito Santo, De Laranja da Terra, Bonito nome, Para nossa sorte, Veio para o Rio de Janeiro, E com um grande mérito e esforço, Se graduou em Direito na PUC, Exerceu a advocacia, E se tornou magistrado, Tendo atuação destacada, Hoje junto à 6ª Câmara Criminal Tribunal de Justiça, Conceder ao desembargador Fernando Antônio A medalha Tiradentes, É também uma grande honra para a nossa Assembleia, O desembargador Luciano Silva Barreto, É cearense, natural de Sobral, Tendo vindo ao Rio de Janeiro, Onde atuou como escrivão de polícia, E defensor público, Antes de ingressar na magistratura, Onde hoje tem atuação destacada, Na 5ª Câmara Criminal, Já recebeu a medalha Tiradentes, No ano de 2012, E agora, merecidamente, O título de Benebérito do Estado do Rio de Janeiro, O desembargador Antônio Iluísio Barros Bastos, É magistrado desde 1990, Tendo antes passado também pela Defensoria Pública, E atuado como oficial de justiça, Hoje exerce suas funções na 4ª Câmara Cível, E é uma referência para todos que atuam junto ao Poder Judiciário Fluminense. O título de Benebérito do Estado do Rio de Janeiro, É o reconhecimento que a LERJ presta, Por essa sua atuação destacada, A serviço da Justiça e do povo fluminense. Importante destacar o quão significativo, Tem sido contribuição do nosso Tribunal de Justiça Para a preservação dos direitos do povo fluminense E também para a harmonia entre os poderes. Vivemos um período especialmente difícil No nosso Estado, E o Tribunal, Sempre que em Estado a se manifestar, Fez garantindo os direitos, Contribuindo para pacificar os conflitos Que surgiram. Nossos homenageados, Nessa sessão solene, Sem dúvida alguma, Tem dado fundamental contribuição No exercício de suas funções na magistratura. Por reconhecer esse valoroso trabalho Realizado pelo Tribunal de Justiça, Especialmente pelos embargadores aqui homenageados, É que a LERJ também vem atuando Para aprovar projetos de lei Em atendimento às demandas do Judiciário. Aprovamos, por exemplo, A restauração do quadro de pessoal Do Tribunal de Justiça, Votamos a criação do programa de residência jurídica No âmbito do TJRJ, Afim das distinções Entrem em trâncias comuns e especiais Com o objetivo de valorizar A carreira do juiz de direito E a criação de novos cargos de desembargador. Temos buscado trabalhar de maneira Coordenada com os outros poderes E instituições Para aprovar medidas que favoreçam O crescimento do nosso Estado. E aqui destaco o papel fundamental Exercido pelo desembargador Doutor Henrique Figueira Na presidência do Tribunal. O Rio de Janeiro vive, seguramente, Uma janela de oportunidade E precisamos aproveitá-la Para sedimentar A retomada do desenvolvimento E, acima de tudo, Promover a geração de emprego e renda. O Rio dá evidências De sinais de recuperação da sua economia Após um período muito difícil Que compreendeu a fase mais aguda Da pandemia. E essa recuperação do Estado Certamente é fruto Do trabalho conjunto E harmônico entre os poderes. Finalizo a minha fala Enfatizando a confiança no poder judiciário Com quem o Legislativo mantém Uma relação colaborativa e de respeito. Essa sintonia harmônica Permitiu significativos avanços Nos últimos anos Em defesa do Estado, Da democracia E, principalmente, Do bem-estar da população fluminense. Portanto, aqui prestamos Os nossos mais sinceros agradecimentos Aos embargadores do TJRJ Por tudo que tem feito Pelo cidadão E por nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, nosso muito, muito, muito obrigado. Eu tenho falado algumas vezes Que nosso Estado passou por momentos difíceis. Há cinco anos atrás Nós, né, Cláudio? Votávamos coisas ali no Tiradentes Onde a Assembleia cercada Ao som de bomba de efeito moral Bala de borracha Para que o Estado pudesse aderir Ao regime de recuperação. Depois, a própria Assembleia Viveu o olho do furacão Doutor Carlos Com deputados afastados E a gente assume ali Naquele momento, em 17 A presidência Da Assembleia interinamente Eu era o segundo vice Depois, passado Período difícil Dos salários atrasados Três, quatro meses De salários atrasados As contas bloqueadas Doutor Willemann E a gente adere O regime de recuperação O Estado vive um novo momento Vem a eleição de 18 E a gente aqui Na Assembleia Eu consigo Ser eleito Candidato único Como representante do Parlamento Em 19 E a gente que pensou Que tínhamos passado por tudo Com aquela Com aquela crise econômica E De confiança No Estado A gente vive um No meio da pandemia Um impeachment O primeiro impeachment Que chegou ao fim No Brasil Nós fizemos, eu acho Uma transição Tranquila O Estado vive um novo momento Muito por conta Do que votamos aqui Por vezes Para melhorar O ambiente de negócios Mas também para melhorar A arrecadação E a gente espera Nesse período Que eu passei aqui Na presidência Ter feito uma transição Uma transição Com as suas virtudes E seus defeitos De um grupo Que ficou à frente da Assembleia Por mais de 25 anos E a gente espera Que a gente possa viver Novos tempos A partir Do próximo ano Então Mais uma vez Agradecer a presença De todas e todos Agradecer o carinho Saudar a presença Do José Muninhos Pinheiro Nosso desembargador Flamenguista Favorito Também Caetano Ernesto Costa Nosso desembargador Nossa juíza Glória Heloísa Lima Seja bem-vinda Leonardo Grande Maçom Nosso juiz Doutora Mafalda Luquezzi Desembargadora do TJ Celso Santos de Oliveira Irmão do nosso homenageado Carlos Santos de Oliveira Antônio Luquezzi Juiz de Direito Doutora Neuza Regina Juíza Da nossa Justiça Estadual Doutor Eduardo Paes Promotor Sejam todos bem-vindos Antes de nós Passarmos A Os nossos homenageados Concedo aqui a fala A mesa Concedo a fala Ao doutor desembargador Corregedor do TF2 Doutor Teófilo Miguel Senhor presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Deputado André Siciliano Na pessoa De quem cumprimento Todos os honrosos Homenageados Todas as autoridades Presentes Todos os advogados Todos os servidores Toda a população Do Estado do Rio de Janeiro Para um integrante Do Poder Judiciário Não há nada Mais honroso Do que ser homenageado Pela Casa Legislativa Do seu Estado Que exerce O mistério Legiferante E o mistério Fiscalizatório Da Ress Pública Diante do nosso Sistema Republicano Congratulo-me Com vossa excelência É uma honra Poder Me dirigir A todos Para Ressaltar Elogiar E enaltecer A atuação De cada um Dos homenageados Na entrega Da função Da prestação Juricional Diante Do Poder Legislativo Do Estado Do Rio de Janeiro Parabenizo-lhe Pela indicação Dos homenageados A quem Congratulo-me E Externo O profundo Sentimento De orgulho De vê-los aqui Lembrados Muito obrigado Convido para Fazer uso Da palavra Desembargador Vice-presidente Corregedor Do TRE João Ziraldo Maia Obrigado Primeiramente Um bom dia A todos Senhor Deputado Presidente Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro Sempre quando vou falar A cabeça passa Tanta coisa Quando a gente Não anota Que fico pensando Por onde começar Mas O que eu queria Tocar nesse assunto Que a Vossa Excelência Tão bem colocou Que foram Os trabalhos Desenvolvidos Pelos poderes Do Estado Do Rio de Janeiro Durante Os últimos anos O nosso Estado Estava Destruído No chão Caído E hoje Como Vossa Excelência Já falou Senhor presidente O Estado Já A gente já vê a luz No fim do túnel A coisa já Funciona De forma Não do jeito Que gostaríamos Mas Efetivamente De uma forma Mais organizada E Vossa Excelência Deixo aqui Minha declaração De entendimento Pessoal É um dos grandes Responsáveis Por ser Acima de tudo E utilizo Isso Que sempre é usado Vossa Excelência É sempre um Algodão Entre cristais Vossa Excelência Está sempre fazendo Essa interface Entre o judiciário Entre o legislativo Entre o executivo Sempre buscando Esse bem maior Vossa Excelência Citou Alguns dos projetos Que o poder judiciário Encaminhou Para essa casa E que tiveram Além da ampla discussão Innecessária A aprovação Por entendimento De que efetivamente Era o melhor Para o povo Do Estado do Rio de Janeiro E Nós do Tribunal de Justiça Temos essa noção Senhor presidente Da importância Que o senhor teve Em todo esse processo E Também Parabenizar A casa Principalmente Pela escolha Desses nomes Que esses nomes São extremamente Significativos Do todo Do Tribunal de Justiça São Pessoas Queridas E Que Se pudéssemos Estaríamos Também Participando Da escolha Do nome Do Carlos Santos Do Fernando Antônio Do Luciano Do Antônio Luiz Da Renata E da Lúcia Regina Que não puderam Estar aqui Pelos motivos Que o vossa excelência Já 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 colocou Mas eu quero Congratular Me congratular Com vossa excelência Com essa casa No sentido De Em nome Em nome Deles Eles Eles não Me deram Essa procuração Mas eu Me sinto Integrante Desse reconhecimento Agradecer Por tamanha honraria Seu presidente Então não quero Tomar mais tempo Porque entendo Que Os que vão me suceder Tem mais a dizer Especificamente Em relação A Homenagem Que hoje se faz A esse grupo De magistrados Que tão bem Representam O Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Um agradecimento A todos Muito obrigado Passo a palavra Agora O desembargador Corregidor-geral De Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Doutor Ricardo Rodrigues Bom dia A todos E a todas Excelentíssimo senhor Desembargador Marcelo Burraten Presidente da Associação Nacional Desembargadores Deputados Chiquinho Brazão E Daniela do Vaguinho Subprocurador-geral Do Estado Doutor Flávio Williman Vice-presidente Corregedor Do TRE Desembargador João Ziraldo Maia E Desembargador Federal Teófilo Miguel Não Não pensem Que eu cometi Uma gafe Ao inverter O protocolo E deixar O nosso Presidente da mesa A quem eu deveria Protocolarmente Ser o primeiro A mencionar Mas eu fiz de propósito Deputado André Siciliano E eu fiz porque eu quero aproveitar aqui Como Corregedor-geral de Justiça Segunda autoridade do Poder Judiciário Estadual Para Homenageá-lo também Todo Todo momento Quando nós Temos Um reconhecimento Devemos reconhecer Aquilo tudo Que uma pessoa faz Especialmente Em prol Da atividade Pública Da coisa pública Eu acho que Embora que A festa Seja Para homenagear Esses Colegas E amigos Queridos Mas eu sei que Vossa Excelência Está deixando Essa casa Lastimavelmente Vossa Excelência Nos conhecemos Não tem tanto tempo Mas Vossa Excelência Já teve Várias oportunidades É muito interessante O deputado É muito espontâneo E Sempre E às vezes Até me colocava Em situações Eu dizia Isso vai causar Um ciúme No tribunal Imenso Porque ele se referia A mim Como aquele Desembargador Ricardo É como nós Nos conhecêssemos Há anos Há 40 30 anos E é uma verdade O André Siciliano Ele expressa O seu carinho Muito autenticamente Mas não é sobre isso Deputado André Que eu quero só falar Realmente Entre nós É a sensação De uma amizade Muito antiga Talvez Lá o plano espiritual Saiba Explique Isso Tem uma razão Porque é como se nós Nos conhecêssemos Há muito tempo Mas é a oportunidade De realmente Em nome do tribunal Como eu já disse Considerando o fato De aqui presente Ser a segunda autoridade Dentro do poder judiciário Estadual De reconhecer Todo o empenho Que Vossa Excelência Fez Pelas causas Que interessam Ao tribunal Vossa Excelência Realmente É um grande amigo Esteve presente Em todos os momentos Que precisávamos E conduziu Evidentemente Esse processo De transição Esse processo Que trouxe Essa crise Lastimável Para o estado Do Rio Que graças a Deus Como diz o Embajador Zeraldo Já destacou Nós estamos Deixando Vossa Excelência E eu fiz Propositadamente Porque eu queria Também Também já Também já fui Agraciado Com a medalha E eu sei Que o orador Não deve Mas Prometo Que serei breve Mas eu tenho Que falar um pouquinho Presidente De cada um É o momento Que o orador Que está aqui Na mesa Geralmente Além Quando também É amigo de todos Deve ter alguma coisa Para falar Em algumas oportunidades Eu sentava Nessa mesa E o homenageado Às vezes Não era tão chegado Não tinha muita coisa E eu corri ali No meu celular Às pressas Para ver o que Que eu podia Falar sobre Quais as referências Que eu tinha Sobre o homenageado Mas aqui É diferente Aqui hoje São Que estão presentes Quatro Lastimavelmente As minhas amigas Desembargadoras Lúcia Regina Stives E Renata França Pelas razões Já expostas Não estão aqui Mas os quatro Presentes Têm laços Profundos De amizade Comigo Por isso Eu sei um pouquinho Da vida deles E vou Falar apenas As referências De que eu acho Que precisam Ser pontuadas No desembargador De Carlos Santos Oliveira De longa data Nosso parceiro Em várias atividades O Carlos Me permita Excelência De chamá-lo assim Informalmente Começou lá Pelos idos No início Da década De 90 E o nosso Conhecimento Veio também Nós não tínhamos Assim uma amizade Pretérita Até que um dia O desembargador Antônio Carlos Amorim Que foi presidente Do tribunal Regional Foi presidente Tribunal E presidente Regional Eleitoral De quem eu era Auxiliar No tribunal Regional Eleitoral E nós estávamos Em processo De desmembramento Das juntas Eleitorais Havia Uma eleição Que tinha sido Anulada Ele pergunta A mim Quem Deveria ser Indicado Para responder Provisoriamente Para uma zona Eleitoral Lá Em Santa Cruz A área Da qual eu era O coordenador Eleitoral Naquela época Ainda como juiz E imediatamente Estava ao meu lado Desembargador Fonseca Passos Eu olhei para ele Nós dois Pensamos no nome Do desembargador Carlos Santos Oliveira O Carlos Era ainda juiz De pouco tempo E começou Ali A sua carreira Eleitoral Dali Ele Provisoriamente Ficou aproximadamente Um Talvez menos De um ano E depois Tornou-se Titular Da zona Eleitoral Para a qual Foi indicado E ali Ficou Fez um excelente Trabalho Paralelamente Tem a área Acadêmica Sua excelência Professor Concursado Da PUC E Tem uma Atividade Acadêmica Intensa Recentemente Lançou o livro Dos contratos E atos Unilaterais De vontade Então Veja Foi presidente Do TRE Sua excelência Já era hora Sim Presidente De ele receber Do povo Do estado Do Rio de Janeiro A mais alta Comenda Que o povo Pode dar A medalha Tiradentes O que falar Do desembargador Fernando Antônio De Almeida Fernando Antônio De Almeida Do meu concurso Caminhamos Para 35 Anos De magistratura O Fernando É do Mesmo Concurso Do qual Eu integro Portanto Conheço Fernando Lá Éramos Todos Muito Novinhos Quando entramos Para a magistratura E o Fernando Teve essa Caminhada Brilhante Na área Criminal Fernanda Permita É uma Usar É uma figura Mas no bom sentido Meu amigo Uma figura Alegre Uma figura Que nos traz O prazer Da convivência Também Para você Meus parabéns Por receber Essa medalha Meu amigo Antônio E Luísio Barros Bastos De longa Convivência Também E a nossa Estreitamos Muito Nosso conhecimento Nosso conhecimento Numa passagem Até relembramos Aqui Era Nosso relacionamento Era muito formal Eu um pouco Mais antigo Do que ele Até Que no ano De 2001 Portanto Já se vão 22 anos Estava eu Em Paris No interior Numa cidadezinha Pequena Visitando A casa Onde morou Monet Giverny Lá Num dos cômodos De repente Escuto Uma voz Familiar Olho Para o lado Era Antônio Luísio Ali Começou Estreitamos A nossa Amizade Desde então Estamos Próximos E o Antônio Luísio Hoje Não há concurso Para o ingresso Da magistratura Quem se Que não se pense Em Antônio Luísio Eu fiz parte De três bancas Examinadoras Com o desembargador Antônio Luísio Na época Nós éramos Apenas Examinadores Mas convivíamos Diariamente Na correção Das provas Eu pude ali Perceber O equilíbrio Que sua excelência Tinha Na correção O lado O lado humano Dele Eu tive Antes de ontem Eu estava No Instituto Dos Advogados Do Brasil Onde fui Recebi O título De sócio Adorado E pude falar Sobre isso Dos concursos Públicos Daquela visão Antes de só Reprovar E hoje De humanizar De procurar Achar Aqueles que Tenham pendor Para a magistratura E sua excelência É dessa linha Então Também Foi um ganho Para o povo Deste estado Com a medalha Que lhe está sendo dada Por fim O meu amigo Muito querido Desembargador Luciano Silva Barreto Cearense Precisava receber Realmente Bastante homenagem Do estado Do Rio de Janeiro Sua excelência Já tem A medalha E agora Recebe o título De benemérito Então Sua excelência Está sempre Muito próximo Ele E a Lúcia Estão sempre São amigos Antigos Amigos De caminhada Amigos De Troca De ideias Estamos sempre Juntos Dessa caminhada Não há Não importa Os momentos Não importam As linhas Políticas Que vão ser Seguidas Não importa Nada disso Estamos Sempre Juntos O Luciano É daqueles Que o Integrou Assim evidentemente Como todos Mas eu destaco Muito isso Porque temos oportunidade De trocar ideias Sobre O que Como a justiça Deve se portar Os novos Tempos Da justiça A A nova Ideia Que devemos Ter Coisas Que Tem que ter Onde a ética Tem que permear Onde Temos que considerar A modernidade As transformações E muito Embora Dando continuidade A tudo Aquilo Que vem sendo Feito Especialmente Pelo nosso Presidente Senhor Deputado André O nosso Presidente Tem sido Excelente Gestor Embora Tudo Tenha que ser Continuado Tudo que é bom Tem que ter Continuidade Tudo aquilo Que a magistratura Conseguiu Tem que ter Continuidade Mas Não se pode Parar Não se pode Estacionar Não se pode Cruzar os braços Como se nada Tivesse que ser Transformado A continuidade Não Dispensa Modernidade E eu vejo Nesses Desembargadores Essa linha De ação Por isso É muito Prazeroso Eu sei que Eu já Estendi Que eu passei Todos Mas Eu Confesso Que talvez Dessa mesa Aqui Eu talvez Me permitam A falta De modéstia Mas talvez Eu seja Um daqueles Que tenha Mais a falar Sobre cada Um Desses Desembargadores Por isso Eu estou Me permitindo Me estender Um pouquinho Mais Porque Afinal São 35 Anos Praticamente De desembargadoria São 35 Anos De conhecimento Da casa Por isso Eu peço Que vossa excelência Compreenda Que todos Compreendam Essa extensão Mas Já estou Terminando Essa mensagem Que eu quero Deixar Para os homenageados Quero dizer Que A casa Esta casa De Tiradentes Está de parabéns O povo Do Rio Do estado Do Rio De Janeiro Está de parabéns Então Muito obrigado E parabéns A todos Estão Conosco Doutor Bruno Calfates Seja Bem-vindo Meu irmão Doutor Locchione Doutora Isabela Celano Doutor Marco Gering Doutor Hélio Barros Nosso amigo Doutor Frederico Price Doutor Portugal Doutor Rafael Alves Doutor Rafael Matos Doutor Bruno Rezende Procurador Do estado Pierre Rusch E o nosso amigo Doutor Damián Passo a palavra Desembargadores Desembargadores Deputado Chiquinho Brazão E deputada Daniela Do Vaguinho Em nome de quem Cumprimento Todos os parlamentares Federais Desembargador João Ziraldo Maia Vice-presidente Do Tribunal Regional Eleitoral Tribunal A qual tive a honra De integrar Por dois anos Desembargador Teófilo Miguel Corregedor Do Tribunal Regional Federal Da segunda região Em nome de quem Cumprimento Também Todos os magistrados Federais Desembargador Corregedor Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio de Janeiro Ricardo Rodrigues Cardoso Senhoras e senhores Eu tenho certeza Que amanhã De hoje É de festa E é de homenagens Aos desembargadores Aos seis desembargadores Homenageados Em especial Os quatro Que puderam comparecer Mas eu não posso Aqui representando A Procuradoria Geral Do Estado E o Poder Executivo Como anunciou O presidente Deixar De enaltecer Presidente A sua atuação À frente Do Poder Legislativo Do Estado Do Rio de Janeiro Vossa excelência Mencionou Em seu discurso Os momentos difíceis Pelos quais passamos Nos últimos anos Eu sou procurador Do Estado Há 22 anos Completo agora Dia 19 de dezembro E eu posso afirmar A vossa excelência Que nos últimos Quatro anos Se esse Estado Teve um norte Se deve muito À liderança De vossa excelência Vossa excelência Foi uma pedra Fundamental Na harmonização Política Desse Estado Nos últimos Quatro anos E com relação À Procuradoria Do Estado Sou testemunha De sua Incondicional Parceria E para com a minha Família também E o senhor sabe A que me refiro A parceria Foi tão grande Que trouxe Para ser Procurador Geral Da Assembleia Legislativa Um querido amigo Primeiro colocado Do meu concurso Sérgio Pimentel Boaz da Cunha Que se faz presente Também E tenho certeza Presidente Que no final De sua gestão Ela fica ainda Mais coroada Com a homenagem Que essa Assembleia Legislativa Presta ao Poder Judiciário E presta ao Poder Judiciário Porque homenageia Seis magistrados Que dignificam O Poder Judiciário Todos os dias Desembargador Os que estão presentes Desembargador Carlos Santos Desembargador Fernando Antônio Outro grande rubro-negro Presidente Desembargador Antônio Luísio Bastos Desembargador Luciano Barreto São A expressão maior Da magistratura Do Estado do Rio de Janeiro Do comprometimento Com a Justiça Então Sendo breve Na minha saudação Elogio O Poder Legislativo Pela Perfeita homenagem Que presta Ao Poder Judiciário Na pessoa Desses embargadores Que acabei de mencionar Muito obrigado Presidente Estão conosco também Marcelo Alvarenga Leite Juiz da Nona Vara Fazenda Pública Doutor Teixeira Neto Procurador Federal E o empresário Felipe Luiz Aqui conosco Passo a palavra agora A deputada federal Daniela do Vaguinho Bom dia A todos os presentes Para mim é uma honra Muito grande Uma alegria enorme Participar Dessa sessão Solene Quero cumprimentar O presidente Desta casa E cumprimentando O André Ciliano Deputado André Ciliano Cumprimento Todas as autoridades Presentes Quero aproveitar A oportunidade E parabenizar O senhor Por todo o seu trabalho À frente Dessa presidência Com esse espírito Agregador Que o senhor tem Sou uma admiradora Do senhor Do seu trabalho Então parabéns Mais parabéns ainda Por esse momento importante Onde esses magistrados Estarão recebendo Essa justa E meritória Homenagem Quero parabenizar Doutor Carlos Santos De Oliveira Doutor Fernando Antônio De Almeida Doutora Renata França Mesmo estando Não estando presente Doutor Antônio Antônio Iloísio Barros Bastos Doutor Luciano Silva Barreto Doutora Lúcia Regina Mesmo não estando presente Estima as melhoras Também da doutora Lúcia E dizer a vocês Que o trabalho Que vocês executam Realmente É muito importante E eu fico muito feliz De poder participar Aqui hoje Desta grande homenagem De prestar relevantes Vocês que prestam Relevante serviço Na causa pública Do Estado No Rio de Janeiro E desejar para vocês Que Deus continue abençoando Capacitando a todos vocês E reafirmar meu compromisso Com o Estado Como deputada federal Reeleita hoje Essa grande responsabilidade Fico muito feliz De poder representar A todos os fluminenses Lá na Câmara Federal E colocar à disposição De todos vocês Muito obrigada Passo agora a palavra Ao deputado federal Chiquinho Brazão Bom dia Gostaria de iniciar Agradecendo Primeiro a Deus Por esse momento Que está aqui hoje Presente com todos vocês Cumprimentar E parabenizar Mais uma vez O nosso presidente Presidente André Siliano Um brilhante parlamentar Como já foi dito aqui Faz a diferença Sem dúvida nenhuma Na casa do povo Através principalmente Desse reconhecimento Essa justa Homenagem Gostaria de cumprimentar Para o doutor Carlos Santos de Oliveira Doutor Fernando Antônio De Almeida Doutor Antônio E Luiz Barros Doutor Luciano Silva Barreto Cumprimentar E parabenizá-la A deputada federal Daniela do Baguim Que foi Você vê que ela Foi uma das A mulher mais votada Do Rio de Janeiro Do União Brasil Cumprimentar aqui O desembargador Presidente da Associação Nacional Dos Desembargadores O senhor Marcelo Brato Cumprimentar Também O nosso líder Do União Brasil O nosso prefeito Vaguim Que tem feito Um trabalho brilhante Deixar Dar um abraço Ao doutor Eduardo Paes Que é da região Onde é o coração Da minha convivência Desde jovem E A todos os presentes Dizer que Essa justa homenagem Ela Representada Por esta casa Ela não tem tamanho A representatividade A gente sabe Que todos Que aqui estão E para chegar A posição Que ocupam Nós sabemos Que tem que Abrir mão Muita das vezes Da vida Particular Da atenção De suas famílias Ter um sacrifício Nada nessa vida É de graça E principalmente Para representar Uma sociedade Tão importante Quanto a nossa A gente sabe A gente sabe Que O dia a dia E o Rio de Janeiro Como o Brasil Depende E precisa Muito Do judiciário Forte E harmônico Junto aos demais Poderes Então Parabenizo Por essa homenagem Mais uma vez Ao nosso presidente André Siliano Convido agora Para usar da palavra Doutor desembargador E presidente Da associação Nacional Dos embargadores Tomacelo Borrata Muito obrigado A todos Obrigado Senhor presidente Obrigado Pela deferência Que vossa excelência Sempre Nutre Pela associação Nacional Dos embargadores E pelo poder Judiciário Que a gente Aqui representa Também Eu cumprimento O nosso deputado Chequinho Brazão A deputada Daniela do Vaguinho A mulher Mais bem votada Do estado Do Rio de Janeiro Nos últimos anos O meu querido amigo Flávio Willerman Um querido amigo Seu procurador Geral do estado O nosso Desbargador Ricardo Rodrigues Cardoso Que está aqui Ao meu lado O meu amigo De quase infância Ele é mais velho Do que eu Obviamente João Ziraldo Maia Vice-co-presidente Corregedor do TRE E o meu querido amigo Teófilo Miguel Desbargador Corregedor do TRE F2 A quem eu rendo Homenagens Ao tribunal E também Me permita Mandar um abraço Especial Ao meu desembargador Firly Que está ali Na primeira fila Eu sei Desembargador Presidente Porque já O recebi E recebi Das mãos De um grande Ex-presidente A quem Eu Acabei Conhecendo Muito bem Porque exercia A função No Ministério Público E no Tribunal de Justiça De elo Entre os poderes Eu recebi Essa medalha Do então Presidente Presidente A época E sei da importância De receber Essa medalha E sei da importância E como os senhores Que estão recebendo Essa medalha Se sentem Meu querido amigo Desbargador Carlos Santos Oliveira Com quem eu trabalhei Muitos anos Na minha Câmara O meu querido Também amigo Desbargador Fernando Antônio de Almeida A Lúcia Esteves A Renata França Sei exatamente O que vocês Estão sentindo Também Parabenizo Pelo título De benemérito Doutor Antônio Luizio E o doutor Luciano Silva Barreto Ficando muito feliz De dizer a vocês Que quase todos Presidente Quase todos Acho que a gente Pode até pedir Música do Fantástico Também Quase todos São associados Da Associação Nacional Dos Demarcadores E Senhor Presidente Eu obviamente Não vou Me alongar E Sei da importância Que vossa excelência Exerce Tem exercido E exerce Para os Novos rumos Do estado Do Rio de Janeiro Vossa excelência É Um momento Muito interessante Para dizer E eu pincei Essa frase Eu quero Parabenizar Pela forma Com que o senhor Comanda essa casa Em tempos De tempos estranhos Senhor presidente Nada como está hoje Nessa casa democrática É muito importante É muito importante Porque vossa excelência Dá voz A todas Essas pessoas A todas Essas matizes Que aqui vem E eu sei O quão é difícil Eu não sei Mas eu imagino O quão é difícil Conviver Com as divergências E vossa excelência Faz muito bem Então nesse momento De tempos estranhos Onde a gente Verifica que as liberdades Não estão sendo Da maneira que a gente Imaginou Somente No caso De quem tem A idade que eu tenho Vossa excelência Mantém isso Mantém a necessidade A possibilidade Das pessoas Virem aqui Falarem Exporem Reclamarem Brigarem Vossa excelência Sempre nessa Nessa tranquilidade De presidente E eu para encerrar Senhor presidente Eu trago aqui Uma 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 Passagem De um poeta português Nascido em 1885 Que é o Fernando Pessoa Conviver com os senhores É mais ou menos Isso que está nesse poema Ou na parte do poema Do Fernando Pessoa Fernando Pessoa Dizia Em algum momento E com outras palavras Porque ele tem erudição E nós não temos Erudição do Fernando Pessoa Que não importa O tempo de convivência O que importa Presidente É a intensidade Dessa convivência Vossa excelência Transforma Essa intensidade Superlativa Esse 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 Provérbio Esse verbo De maneira Absolutamente É Fidedigna E amiga E eu quero dizer A todos Que estão recebendo A medalha Que eu sei Exatamente Dessa Desse Sentimento Que vocês estão sentindo Hoje E portanto São Nossos parabéns Todos aqui Parabenizam-os E a Andes Também fica Muito envadecida De todos quase Estarem na Andes Muito obrigado Presidente Agora daremos Barros Barros Bastos Nasceu aqui mesmo No Rio de Janeiro Em 5 de Fevereiro De 1962 É filho De Oselina De Souza Barros E Vitor Manuel Iloísio Branco Bastos Cursou direito Direito na UFRJ Colando grau Em 1986 Foi oficial de Justiça de 1984 A 1988 Foi defensor Público De 1988 A 1990 Atuando Na maior parte Do tempo Na comarca De Nova Iguaçu Foi juiz De Direito De 1990 A 2010 É desembargador Desde 2010 Foi juiz eleitoral Em Paraty Vassouras Mendes E Nova Iguaçu Como juiz eleitoral Foi por 5 anos Titular da 84ª Zona Eleitoral Em Nova Iguaçu Tendo participado Das instalações Dos municípios De Queimados E Japeri É cidadão Dos municípios De Queimados Vassouras Japeri E Belfor Roxo Foi juiz De direito Dos juizados Juizado Cível De Japeri Foi titular Da 4ª Vara De Família Da Capital Participou Como examinador E secretário Nos 5 últimos Concursos Para a Magistratura E atualmente Ocupa lugar Na 4ª Câmara Cível Do Tribunal de Justiça Do Estado Do Rio de Janeiro Convido O desembargador Antônio Luiz Barros Bastos Para receber O título Do Benemére Do Estado Do Rio de Janeiro Aplausos Aplausos Passo agora a palavra O Dr. Antônio Luizio Barros Bastos Senhor presidente André Siciliano Desta Augusta Casa Excelentíssimos senhores deputados Autoridades Advogados Meus queridos Colegas Amigos Assessores Familiares Senhoras e senhores Recebam minha Respeitosa E afetuosa Saudação E é com grande alegria Que recebo Nessa data Essa importante Comenda Desta Casa do Povo Título De Benemérito Do Estado Do Rio de Janeiro Ainda mais Nesse momento Em que outros Colegas Excelentes colegas Também são Homenageados Em uma Outorga De honraria De medalha Tão importante Quanto Os méritos De quem vai receber É também A autoridade Moral De quem Concede Essa A medalha Por isso Eu me sinto Honrado De receber Dessa Casa Legislativa Que se destaca No país Pela vanguarda Operosidade De suas leis Desde que foi fundada Especialmente Nos últimos tempos No campo Dos direitos Humanos E da justiça Agradeço Aos Senhores Deputados Que Acreditam No nosso esforço Para entregar Justiça A quem nos procura Agradeço Também ao Prefeito Vaguinho Que foi o Autor Também Dessa Proposição E prometo Honrar Essa medalha Recebida Sinto-me Também Honrado Por ter Nascido E Trabalhado Nesse estado Ao qual Me dedico No serviço Público Há cerca De 40 anos Quero Parabenizar Os demais Homenageados Nesta manhã E dizer Que se hoje Recebemos Essas honrarias Em nossos nomes Também está Também está sendo Homenageada Acima de tudo A justiça Do estado Do Rio De Janeiro Que Igualmente Trilha nos Ideais Abraçados Por essa Casa Legislativa A todos O meu Muito obrigado Está Está Conosco Também A doutora Juíza Da Sexta Vara De Família Da Capital Doutora Ana Cristina Dib Miguel Seja bem-vinda Dando sequência Passo Mais uma vez A fala Do doutor Flávio Vieira Para fazer a leitura Sobre o desembargador Luciano Silva Barreto Luciano Silva Barreto Nasceu na cidade De Sobral Estado do Ceará É filho De Joaquim Rodrigues Barreto E Miriam Rodrigues Barreto Concluiu O curso De Direito No ano De 1985 Na Universidade Santa Úrsula Aqui No estado Do Rio de Janeiro É mestre em Direito Pela Universidade Iguaçu Concluído Com a apresentação E defesa De dissertação Com o tema A interligação Entre o crime De lavagem De dinheiro E as organizações Criminosas Uma análise crítica E foi aprovado Com louvor No dia 16 De dezembro De 2005 Fez vários cursos E participou De seminários E simpósios Ao longo De sua atuação Profissional Dentre os quais Direito penal Direitos e garantias Individuais Direito eleitoral E as eleições Curso de administração Judiciária E gestão de pessoas Curso de direito De saúde complementar Curso do novo Regime jurídico Das medidas cautelares Do processo penal A família E o menor No contexto social Desenvolvimento Desenvolvimento de relações Interpessoais Direito penal E direito processual penal Especialização Em direito do consumidor Profissionalmente Além de ter trabalhado Como datilógrafo E secretário executivo Atuou na função De professor Na Universidade de Iguaçu Na qual lecionou As disciplinas De direito processual penal Direito penal E teoria geral do processo Na função De professor E instrutor Da escola De administração Judiciária Do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Onde ministra cursos Na área de penal E processo penal No cargo De escrivão De polícia Tendo sido aprovado Nomeado E empoçado Em 10 de março De 1983 Atuou também No cargo De defensor público Nomeado Em 21 de dezembro De 1989 Atuou também No cargo De juiz substituto Nomeado E empoçado Em 1 de setembro De 1992 E promovido Ao cargo De desembargador Por merecimento Na sessão Do órgão especial Em 29 de abril De 2013 Ocupando hoje Com destaque E de maneira exemplar Assento efetivo Na 5ª Câmara Criminal Do Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro Tenho a honra De entregar O título De bem-emérito Ao desembargador Luciano Silva Barreto Por favor O 5ª Câmara O 5ª Câmara Com a palavra, o desembargador Luciano Silva Barreto. Bom dia a todos. Sr. André Siciliano, digníssimo deputado estadual e presidente desta Casa Legislativa, a quem agradeço, assim como aos demais deputados, a indicação e aprovação do meu nome para receber esta homenagem. Aproveito aqui, presidente, para reiterar as merecidas homenagens recebidas por vossa excelência nesta ocasião, que são mais do que merecidas, sobretudo aquelas que foram invocadas pelo nosso Corregidor-Geral da Justiça, doutor Ricardo Cardoso. A gente acompanha o seu trabalho, observa a sua postura, a sua maneira de ser, uma maneira sensata, sempre pacificadora. Isso é muito importante para a paz da sociedade, que é exatamente o que a sociedade precisa nesse momento que a gente vivencia. E vossa excelência sempre demonstrou ser um conciliador. Daí a gente tem que ressaltar, e merecidamente, e também a gente augura, a gente sabe que vossa excelência está terminando seu mandato aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas que vai alçar novos voos e importantes voos na capital federal e não tenho dúvida que continuará prestando o excelente trabalho para o Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimos, senhores deputados, deputadas e demais autoridades presentes, ilustres colegas homenageados, servidores desta Casa, do Tribunal de Justiça, demais autoridades presentes. Aqui, já foi mencionado, eu já tive a honra e o orgulho de receber anteriormente, foi o projeto da iniciativa do então deputado Wagner Carneiro dos Santos, conhecido como Varguinho, a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro e que guardo e que ostento com muito orgulho. Foi mencionado também que não sou do Estado do Rio de Janeiro, mas me considero filho por adoção e com essas comendas, com essas homenagens, realmente só vem ratificar aquilo que eu penso. Não poderia deixar de homenagear também, de agradecer ao ilustre atualmente prefeito de Belfort Roxo, Wagner Carneiro dos Santos, a quem tem o prazer de conhecer há mais de 30 anos e tem acompanhado o seu importante trabalho naquele município. Eu conheço Belfort Roxo, eu fui titular da sétima vara criminal de Nova Iguaçu a partir de 1993. Naquela época, Belfort Roxo já tinha sido emancipado, mas não tinha sido instalado ainda. E não existia ainda a lei dos juizados especiais criminais, cíveis criminais, mas tinha os juizados de pequenas causas. E um juizado adjunto à minha vara criminal funcionava em Belfort Roxo. E eu fui um dos primeiros juízes que atuei naquele juizado. Eu fazia audiência lá às quinta-feiras. E foi quando eu tive o prazer de conhecer o atual prefeito Vaguinho. Desde aquela época que eu o conheço. E venho acompanhando o seu trabalho. Era um município com muitas dificuldades. E a gente sabe que mesmo com todas as dificuldades ele revolucionou aquele município. Quem conheceu o município há 30 anos, que vai em Belfort Roxo hoje, vai encontrar outro município. E a gente sabe que não é fácil realmente fazer todo um trabalho que ele desenvolveu com todas as dificuldades. Então aqui rendo minhas sinceras homenagens ao deputado Vaguinho. E também não poderia deixar de mencionar a deputada professora Daniela do Vaguinho, também a minha amiga, que tem o prazer de desfrutar da sua amizade, que desenvolve, desempenha um trabalho de muita importância para esse estado do Rio de Janeiro. Trabalho com seriedade. E é tanto que foi reeleita e o povo soube considerar o seu trabalho e foi a deputada federal mais votada do estado do Rio de Janeiro. também minhas sinceras homenagens à deputada do Vaguinho. Às vezes nós pronunciamos uma palavra sem pararmos para refletir na profundidade do significado dela. Ao ser agraciado com este título benemérito, que segundo os dicionários é aquele que é merecedor de honras, louvores e recompensas por serviços relevantes prestados, quero humildemente admitir que não me vejo enquadrado nesse perfil e assim, induvidosamente, não me reconheço merecedor dele. Fico mais confortável para recebê-lo, contudo, quando me vejo como parte de um segmento maior, como integrante de um dos poderes do estado, o poder judiciário. O que efetivamente, além de prestar relevantes serviços à sociedade, é fundamental ao Estado Democrático de Direito. Assim, como parte de um todo maior e ciente da imprescindibilidade da sua existência e liberdade para decidir, sem a interferência externa de quem quer que seja, recebo com alegria esta homenagem, a qual divido com os meus pares, os quais todos os dias envidam todos os esforços para fazer aquilo que a sociedade reclama, que é a justiça. Há ainda algo digno de nota desta homenagem, a coexistência pacífica e harmônica que deve existir entre os países, conforme originalmente pensada, mas também entre os poderes da República. Gestos como estes acenam para a possibilidade, oportunidade e necessidade de os poderes exercerem o seu munos público livremente, sem interferências ou tentativas de ingerência de um no outro, e, por outro lado, coexistirem em paz, todos trabalhando dentro das suas especificidades para o bem comum. A experiência me permite afirmar com segurança que iniciativas como esta, por parte desta importante Casa Legislativa, jamais será maculada por qualquer intento de cooptação a um membro do poder homenageado, mas tão somente um gesto de grandeza, de boa vontade e de sinalização de paz, pela qual devemos trabalhar todos os dias. Sim, nós precisamos de paz e eu quero aproveitar esta oportunidade para, da tribuna de um poder diverso daquele que é integro, desejar que os espíritos se desarmem, que os ânimos se apaziguem, que todos nós respiremos fundo, valorizemos o entendimento e o diálogo e lutemos com todas as nossas forças para preservar a democracia, o único regime político que efetivamente nos assegura a paz para viver, para pensar, para conviver, para opinar, para se manifestar. Encerro desejando ótimas iniciativas aos nobres integrantes desta Casa de Leis, sucesso nas suas aprovações e implementações, colocando-me à disposição para recebê-los e ouvi-los, se e quando julgarem necessário. Como o ano novo está às portas, desejo a todos um feliz 2023, que todos nós possamos viver dias melhores, com muita paz. Um forte abraço ao presidente André Siciliano e a todos os demais deputados e deputadas. E, mais uma vez, o meu muito obrigado. Iniciaremos as entregas das medalhas Tiradentes. Honraria que traduz a nobreza e os ideais libertários de altruísmo dos seus agradeciados. Convido o doutor Flávio Vieira a fazer a leitura do nosso primeiro homenageado desembargador, Fernando Antônio de Almeida. Fernando Antônio de Almeida, filho de Fernando Caetano de Almeida e de Alda Maria Mercandelli de Almeida. Nasceu no dia 16 de março de 1950, na cidade de Laranja da Terra, Espírito Santo, e no ano de 1957, com 7 anos de idade, veio morar na cidade do Rio de Janeiro, local em que, com 14 anos, exerceu sua primeira profissão, empalhador de cadeiras. Após dois anos, foi trabalhar em uma banca de jornal, exercendo a profissão de jornaleiro, quando, no ano de 1975, com 25 anos, ingressou na Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde se bacharelou no curso de Direito no final do ano de 1979, iniciando sua carreira de advogado até o ingresso na magistratura. Em 19 de abril de 1988, ingressou na magistratura, tomando posse como juiz de direito, tendo exercido seu mistério como titular em Paraíba do Sul, sua primeira comarca, assumindo posteriormente as titularidades na segunda vara de família e menores de Volta Redonda, na sexta vara cível de Nova Iguaçu, na sexta vara cível de Duque de Caxias e, finalmente, na terceira vara criminal de Duque de Caxias. Em 19 de março de 2012, foi promovido ao cargo de desembagador do Egrégio Tribunal de Justiça, onde é titular junto a sexta Câmara Criminal. Convido o desembargador Fernando Antônio de Almeida para receber a medalha Tiradentes. Convido a dona Sandra para vir aqui, por favor. Convido quem manda. Vem aqui, por favor. Convido o desembargador Fernando Antônio de Almeida. Convido o desembargador Fernando Antônio de Almeida. Convido o desembargador Fernando Antônio de Almeida. Agora passo a palavra ao doutor Fernando Antônio de Almeida, por favor. Inicialmente, bom dia a todos. E, antes de falar, propriamente dito, sobre a medalha que estou recebendo, eu quero só... Eu trouxe o meu discurso em 50 laudas. e virei aqui para poder... Mas fiquei um pouco decepcionado, porque chego aqui e diz, olha, tem só 5 minutos de tempo para falar. Quer dizer, retiro as 50 laudas e vou ficar com 5 minutos. Aí vem outro problema. Se eu for agradecer e nominar todas as autoridades, todos os presentes, eu já levaria os 5 minutos. Quer dizer, não tinha discurso algum. Então, eu quero cumprimentar, primeiramente, ao doutor André Siciliano. E vou repetir o que já falaram aqui e só acrescentar uma coisa, fazendo uma pequena, não sei se é boa ou má comparação. Um gesto do Flamengo, meio campo, distribuindo tudo no bom sentido e no bem. Em razão também de esse tempo eu não poder nominar as pessoas, eu não vou... Sou prudente. Eu vou agradecer, então, nominar as pessoas. Em nome é minha mulher, Sandra. Meu primogênito, Fabrício. O mais novo, Matheus. Sobrinhos aqui, por exemplo, Guilherme e o Luiz. E os amigos e colegas aqui presentes nessa homenagem, eu não vou nominar, senão também, então, estouraria o meu tempo. Mas agradeço a todos que, numa sexta-feira, 10 da manhã, no centro da cidade, com esse trânsito maluco, estarem aqui. Pois bem, eu era resistente em receber título de cidadão e, principalmente, essa honraria aqui da medalha de Tiradentes, e eu já recebi o cidadão do Rio de Janeiro. Mas, se eu mereço, não mereço, ou é? Se eu receber o título de cidadão, Caxias, por exemplo, e seropédica, eu estou aqui trabalhando, sou obrigado a trabalhar, estou fazendo mais que minha obrigação. Mas, com o passar do tempo, o cabelo ficando branco, eu passei a entender, não, espera aí, você alguém te observa, se você recebe, às vezes você próprio não sabe o que você representa, o que você faz. É preciso que quem esteja de fora te observa, e, assim, eu estou recebendo, entendendo que é justo eu receber esse título, senhor presidente. Porque, afinal de contas, eu exerci o meu trabalho, até aqui, espero completar quando eu for me aposentar, e, é como se diz assim, se eu estou aqui trabalhando, e eu não posso receber um elogio, claro que sim. Então, eu me sinto honrado, mas honrado por demais em receber essa medalha da Tiradentes, que é a maior honraria do Estado. Eu não quero me alongar, mas vou me alongar um pouquinho, porque, que bom, eu ultrapassei aquela barreira de não querer receber o título, já que era obrigação. Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço a presença de todos, e uma vez Flamengo, sempre Flamengo. sempre Flamengo. Flamengo, sempre. Dando seguimento, e para finalizar as entregas, convido o doutor Flávio, que fará a leitura sobre o nosso homenageado desembargador Carlos Santos de Oliveira. Carlos Santos de Oliveira concluiu o curso de Direito na Universidade Gama Filho, no ano de 1981. Sua experiência acadêmica inclui o título de Mestre em Direito Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, com a dissertação com o tema O Equilíbrio entre as Prestações e a Revisão Contratual, Aplicação aos Contratos Bancários. Cumpriu também a função de professor adjunto da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro na disciplina de Direito Civil. Foi aprovada em concurso público de provas e títulos no ano de 1992, na cadeira de Direito Civil. Cumpriu também a função de professor titular da Universidade Estácio de Sá, entre 1998 e 2008. Cumpriu também a função de expositor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERG, Técnica de Sentença e Direito Civil. Disciplinas, parte geral, obrigações, contratos, direitos reais. Professor responsável também pela cadeira de Direito Civil no curso de especialização da EMERG desde o ano de 2005. Profissionalmente, atuou como defensor público, tomando posse em 5 de julho de 1985, permanecendo até 8 de janeiro de 1991. E também como juiz de direito na Magistratura de Carreira do Estado do Rio de Janeiro, tomando posse em 9 de janeiro de 1991. Desempenhou sua função nas comarcas de Angra dos Reis, Miracema, Itaucara, Cambuci e Macaé, bem como na capital do Estado. Foi titular das 30ª Vara Civil e 4ª Vara da Fazenda Pública, ambas da comarca da capital. Foi membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eleito pelo órgão especial no período de 1996 até o ano de 2006, além de juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça e juiz auxiliar da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Foi promovido a desembargador por merecimento em setembro de 2006 e hoje ocupa lugar de titular da 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Está conosco também arrimando o nosso querido desembargador Fernando, senhora Rita de Almeida. Agora eu tenho a honra de entregar a medalha Tiradente ao desembargador doutor Carlos Santos de Oliveira. Antes, porém, quero convidar aqui a senhora Mônica Oliveira, sua esposa, esposa do nosso homenageado e também a filha Daniele. Por favor. Obrigado. 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 Eu vou me permitir começar com um bom dia. e justifico dizendo que, embora já tenha passado do meio-dia, uma vez um sábio me disse, você tem um relógio biológico e se passou um pouco do meio-dia e você ainda não almoçou, então, nada contra a se dar um bom dia ao invés de boa tarde. Então, eu começo com um bom dia e dizendo que, meu deputado André, é muito difícil se falar por último, porque, na realidade, todos já falaram, discursos maravilhosos e a gente fica meio que constrangido de falar. isso é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, todos já estão cansados. Todos já estão cansados e eu tenho certeza que estão pedindo aqui para que o Carlos não ultrapasse os cinco minutos. Mas, quebras de protocolo à parte, iniciando a minha fala, eu queria, em primeiro lugar, com a permissão, com a permissão, do deputado André Ciliano, saudar, em primeiro lugar, para a benizena das mulheres, a doutora Daniela do Vaguim, que é a única mulher à mesa. Queria saudar também, agora sim, nosso presidente da casa, doutor André Ciliano, agradecer ao doutor André, mas isso, no curso da minha fala, devo fazer outras ponderações a respeito. Queria saudar, doutor, meu grande amigo, Luciano Barreto, desembargador Luciano Barreto. Queria saudar, meu grande amigo, desembargador Fernando Almeida. Queria saudar, desembargador Antônio Luiz, meu grande amigo. Pessoas com as quais me congrego, me congratulo, nessa homenagem, nessa homenagem conjunta. E deixar aqui, expresso, os meus sentimentos à desembargadora Renata França, que não pôde vir em razão de acontecimento de óbito na família, uma situação triste, e ela não pôde comparecer por conta disso. E deixar aqui, através do meu amigo Luciano Barreto, um grande beijo e desejo de melhoras para minha irmãzinha, desembargadora Lúcia Regina Esteves Magalhães, que não pôde comparecer por problemas de saúde. Queria também cumprimentar o doutor Fábio Williman, amigo de longa data. Queria cumprimentar o desembargador Marcelo Burraten. O desembargador Marcelo Burraten, além de ser um parceiro de colegiado durante muito tempo, é um colega, assim que, se me permite, desembargador Marcelo, se destacou muito na presidência da ANDS. Vossa Excelência tem, vamos dizer assim, tratado das causas da magistratura com excelência, e nós somos obrigados a reconhecer isso. Parabéns, parabéns por isso. Queria cumprimentar meus amigos, também, desembargador Ricardo Cardoso e desembargador Teófalo Miguel, ambos corregidores, um da Justiça Estadual, da Justiça Federal. Queria cumprimentar meu não menos amigo, desembargador João Ziraldo Maia, vice-presidente TRE e corregedor eleitoral. Em primeiro lugar, eu queria dizer para o presidente da Casa, deputado André Siciliano, que a palavra eu acho que mais apropriada para um momento desses, deputado, é gratidão. eu sempre tive comigo a ideia de que o muito obrigado é válido, mas passa. Agora, a gratidão, não. A gratidão, para mim, é um termo complexo, muito mais composto, e que significa que nós somos gratos pelo período de nossa vida. desembargador André Siciliano, é um grande amigo, e eu diria que, usando as palavras desembargador Burraten, a expressão intensidade, porque conhecemos algum tempo? Conhecemos, mas não tanto tempo quanto eu gostaria, mas a intensidade do conhecimento fez nascer uma grande amizade, e eu não poderia lhe dizer aqui que sou grato à vossa excelência, e também lhe parabenizo, como todos aqui da mesa fizeram, pela gestão, pela gestão enquanto deputado, enquanto presidente da LERJ, afinal de contas, como a vossa excelência mesmo falou, um Estado em recuperação fiscal. hoje quase não se fala em recuperação fiscal. O nosso Estado, me perdoem a expressão mais popular, ele está nos trilhos. Por quê? Porque o deputado André Siciliano, à frente da LERJ, juntou esforços com o Executivo na pessoa do nosso governador Cláudio Castro, e assim conseguiram dar rumos ao nosso Estado. E eu... E eu não poderia deixar de destacar a importância do nosso Estado na federação. Nosso Estado foi capital da República até a década de 60. A minha experiência enquanto corregidor eleitoral, enquanto presidente do TRE, quando eu tive a oportunidade de participar de encontros de corregidores, encontros de presidentes, é que todos os outros colegas querem vir para o Rio. Na época, o nosso Estado, ele estava em intervenção. Eu lembro bem. Estava com intervenção federal. Aí eu falava, mas, gente, o Estado tem intervenção federal. Não interessa, a gente quer ir para o Rio. Todos querem. Por quê? Porque o Rio é referência. E é exatamente porque o Rio de Janeiro, o nosso Estado, é referência, nós temos muito maior responsabilidade no trato da coisa pública com relação ao Estado do Rio de Janeiro. Porque nós temos que chegar e mostrar que nós temos, sim, competência de tirar o Estado do Rio de Janeiro daquela situação que ele se encontrava e colocá-lo no patamar que ele nunca deveria ter saído. Ou seja, de projeção nacional a nível de economia. É isso que eu queria falar. E queria também, deputado, agradecer a indicação que foi de vossa excelência para que eu pudesse receber essa honraria. e queria agradecer também a doutora Daniela do Vaguinho. Muito me honra partilhar a mesa com vossa excelência, deputada federal reeleita com um quantitativo enorme de votos, pelo que eu ouvi aqui, a mais votada no Estado. E vossa excelência também teve participação muito grande nessa indicação. E junto com vossa excelência, o prefeito Vaguinho. A gente que trabalha no eleitoral, a gente sabe que o candidato, quando se candidata, ele adota o nome da campanha. E eu estava querendo saber o nome completo do deputado Vaguinho, que eu conheço como... do prefeito Vaguinho, que eu conheço como prefeito Vaguinho. Mas anotei aqui durante a fala, prefeito Wagner Carneiro dos Santos. Muito obrigado. Vossa excelência também leva as minhas congratulações. Primeiro, por ter sido também responsável nessa indicação. Segundo, por ser um prefeito reeleito com 80% dos votos de uma cidade. Eu acho que isso não é para qualquer um. Isso só demonstra a excelência do trabalho que se realiza. E queria também agradecer aqui e pedir desculpas aos demais homenageados, mas agradecer aqui de coração ao meu grande amigo desembargador Luciano Barreto, porque fui o primeiro que me ligou perguntando se eu já tinha a medalha Tiradentes. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Mas, caminhando aqui para o fim, eu gostaria só de enfatizar que, segundo a Constituição Federal, também replicado na Constituição Estadual, os poderes são independentes e harmônicos. E essa, essa, esse evento que está sendo realizado aqui, eu acho que é uma prova fidedigna da harmonia entre poderes. e mais uma vez eu parabenizo o presidente desceriano por conta disso. Porque, na realidade, o judiciário é independente, o executivo é independente, o legislativo é independente. Agora, tende a haver harmonia entre os poderes. Para quê? Para que a coisa pública possa ser bem tratada. E quando a coisa pública é bem tratada, o cidadão é o principal beneficiado. E nós todos, enquanto funcionários públicos, que é o que nós somos, a gente trabalha para isso. Eu costumo dizer que nós temos lá no fim da linha o cidadão. E o cidadão é o beneficiário direto dos serviços. Se eu trouxer essa fala para nível do processo judicial, eu diria, sim, um juiz, e aí, gente, olha só, desembargador, ministro, para mim, é juiz. Porque a carreira é jurídica, é do judiciário. Então, o juiz, quer seja de primeiro grau, quer seja de segundo grau, quer seja de tribunais superiores, ele tem, quando pegar um processo, sempre pensar que atrás daquele processo, atrás da caneta dele, tem uma pessoa. Se ele não agir dessa forma, talvez ele cometa injustiças. E aí a gente entra naquele umbricamento entre o direito e a justiça. Porque muitas das vezes a lei, a lei, ela não traz a melhor solução. E é para isso que existe o judiciário. o judiciário vai interpretar a lei. Muitas das vezes, por óbvio, vamos aplicar a lei na sua literalidade. Porque a lei está atendendo aos fins. Agora, se eventualmente a lei não atender aos fins, naquela situação específica, o magistrado tem autoridade e deve ter uma visão humana para poder interpretar e contextualizar aquela expressão legal, quer espacialmente, quer humanamente, quer socialmente, quer economicamente. Então, essa, meu presidente, é a visão que eu tenho. Essa é a visão que eu tenho de um judiciário harmônico. O judiciário, nas suas decisões, deve, sim, pensar nas consequências de suas decisões para o Estado e para o cidadão. é a alerje da mesma forma e o executivo da mesma forma. Então, essa harmonia, eu acho que ela está muito bem representada aqui. E eu queria destacar, por último, a excelência da nossa plateia. Vossa Excelência, Vossa Excelência, presidente André, é, é, , é, da nossa assistência. E nós, aqui da mesa, aplaudimos. E isso não foi à toa. Porque nós temos aqui uma assistência qualificada, uma assistência que está aqui por conta do evento marcado por Vossa Excelência. E eu acho que o sucesso desse evento, com todo, todo, perdão, a todos os homenageados, me incluindo, não está na mesa, mas está na qualificação da plateia. Eu acho que isso é fundamental e eu acho que isso mostra uma união de esforços, uma união de interesses para atingir um objetivo comum. E o objetivo comum é nós realizarmos bem a nossa tarefa, quer seja de legislar, quer seja de julgar, quer seja de executar. E, finalizando, não vou me ater, não vou me alongar mais, eu queria me congratular, parabenizar meus colegas, eu acho que eu sou o menos merecedor dessa comenda, eu sou o menos merecedor dessa homenagem, mas parabenizar o desbargador Luciano Barreto, parabenizar o desbargador Fernando Almeida, parabenizar os colegas que não estavam presentes, que não estão presentes, a Lúcia Regina e a Renata França, e parabenizar também os doutores Antônio Luiz e Luciano Silva Barreto. Finalizando, eu queria destacar a presença da minha filha, Daniela, do meu genro Douglas, a presença do meu enteado Rodrigo, o Rodrigo, hoje, para quem não sabe, nos deu um netinho maravilhoso, e eu destaco aqui, o Arthur não está presente, por óbvio, mas é netinho da gente, e, finalizando, mandar um beijo para minha esposa, Mônica Oliveira, que está ali filmando, e dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui, é uma honra muito grande poder receber essa comenda, na presença de uma plateia tão qualificada e na presença de meus familiares queridos. Presidente, muito obrigado. mais uma vez, agradecer a presença de todas e todos, eu sinto honrado de presidir essa sessão solene, para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez de todos, a admiração aos homenageados de hoje, também agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, TV Alerj, cerimonial, segurança, departamento médico, departamento de som, assessores do meu gabinete, e, para encerrar, como eu gosto muito de poesia e de música, eu tenho um escritor chamado João que, numa obra belíssima, ele escreve um poema que eu vou tentar aqui falar a parte, é curtinho, ele diz assim, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta, o que ela quer da gente é coragem. Muito, muito, muito obrigado pela presença de todas e todos e convido a todos para que a gente possa comparecer aqui a um coquetel no térreo. Declaro encerrado a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.